O perigo é real para o time da Falcón. O Túlio tem que fechar ali, dar uma ajuda, porque lá vem o time da Red. Olha onde está a Red. Encontraram o Riep sozinho embaixo da torre. Ele já tomou muito dano. Vem chegando para o First Blood. O Revolta Eterna da Pop contra o Renek. O Verte não tem... Ih, o teammate não pegou. O Lep vai aproveitando. Vem chegando o Revolta em cima do Verte. A brincadeira acabou, meu amigo, porque foi atordoado. Tomou muito dano e é abatido pelo time da Red. Mento, calma aí que tem pick-off. Vish! E é que tomou muito dano. Xabula cola para toda a retirada do time da Falcón, que fica travada e vai perder o seu companheiro. Caiu o Túlio. De novo a parte dos três jogadores vai fazendo o cerco. Yoda contra o Evrote. Yoda roubou de novo o teammate do Evrote. Sai ali no Mabou, tira uma onda, dá uma zoada. Não conseguiu espaço para fazer. Ih, nem vai ser agora. Mas em cima dele tem o último, meu amigo. E está no chão o Túlio no momento que o Barão está ativo, Colossumus. Se não tem caçador e tem Barão, o que acontece? O caçador virou caça nesse ponto já, Grontar. Vem chegando a Red como uma avalanche. A Matilha, meu amigo, está armada. Está indo para cima do time da Falcón, que assiste o jogo se desandar. Vai olhando, vai assistindo. Acabou a limpeza e já foi. Morreu o Evrote. Vem com tudo o time da Red para bater também o Túlio. Cai na sequência o Vert. Já foram três jogadores e as duas torres do Nexus, que começa a ser alvejado. E o grito de GG para o time da Red. Mas acabou levando a pior. Só que o Revolta quer briga. Vai chegar o Zantins, que desapareceu. Muita pressão do Lep. Dois abates em cima do Lep. O Lep acabou perdendo muitos minions. O que é isso, rapaz? Olha. Revolta está por aqui, em cima do Tokars. O Titã, mesma coisa. Vem a chegada. Ele é jogado no colo do time da Red. E com o cataclismo, o abate sai, meu amigo. Revolta fica por ali. O time da Havan vem para o Ingege. Encontraram o Shabulo. Revolta usa o cataclismo no meio de todo mundo. Mas ele é jogado para o alto e eliminado. Do outro lado caiu o Carioca. O Shabulo se afasta. Lep ali com o Dominus. Tenta segurar o avanço da Havan. Que é em cima do Titã e garante o abate. Shabulo também morreu. O Lep tem um triple kill, meu amigo. Ele e o Yoda garantiram a permanência da Red por aqui. Zirig, Carioca, Flair e Zantins. Vem para esse dragão. Um dragão infernal. Zantins. Zantins foi provocado. Toma muito dano. Passou no meio do rio. Ele tenta virar, mas é abatido. Briga lá no meio. Já foi ali o Anjo Guardião. O abate em cima do Yoda. Titã fica por ali jogando seus machados. Ele quer uma kill. Passa aquela fissura. O Lep faz a linha de frente. Vem o Revolta com um bom cataclisma. Travando o Flair. Mesmo assim ele não morre. Vai tá vivo, hein? Vai ganhando muita vida. Mas o Lep passa o rodo e garante o abate. Contra o Tokers fica o Lep. E o jogo não para, Colossus. Não para. É o jogo mais movimentado desse split do desafiante. O Lep quer mais. Lep quer mais. Mas tem a chegada dos Zantins. O Tokers sai vivo. Ultimate dos Zantins em cima do Lep. Vai garantir o abate. Ou não? O dinossauro é imortal. Colossus. E o Yoda vem descendo. Vai contestar a galera da Red. Teleporte já caiu. Passa a fissura. O Shabula se aproxima. Consegue provocar. Entrou o Revolta. Aqui atrás dos Zantins. Usa um bom Ultimate. Mas ele é eliminado. O Barão fica na mão do Carioca. Mas a luta continua. O Lep no meio de todo mundo. Com esse reenecto absurdo. Tem triple kill na mão do Yoda. O Lep contra o Tokers. Tokers faz o que pode. Mas fica complicado. E ele é eliminado. É um ace para o time da Red. Tia, galera. Todo da Red. Toca vai dar de cara por ali. São quatro jogadores. Mas tem Teleporte caindo. O Carioca morreu. Mas tem Anjo Guardião. O Tokers fica ali. Vai para a briga. Chegou o Ombu Combo. Do time da Van. Mas a Red briga. E briga muito. Vai por ali. Na kill em cima do Xabula. Só. Morreu o Zantins. E o Zerig. Bate em retirar do Tokers. Ele é perseguido pela galera da Red. Vai cair o Tokers. E Killing Spree do Titã. Vamos ver na sequência. O Barão já quase foi. O Revolta entra no pit. Roubou. Pega Colossus. O Revolta é ladrão. A galera da Red consegue o Barão. E lá embaixo o Lepe matou o Tokers. Era o Tokers que estava defendendo. O time da Red rouba o Barão. Mata o Tokers. Mata o Zantins. E vem para vencer a partida. É o fight que a Red precisava. A entrada do Revolta foi coroada com um roubo. A neutralização do Flair e da Van Liberty. Dá o jogo para a Red Calunga. Não tem mais como a Van brigar. O Lepe levou os Minions para a parte inferior do mapa. Agora é só derrubar a primeira. E a segunda. A torre do Nexus. Um jogo de recuperação da Red. É só partir para o... E dá o GG. Vitória do time da Red. Até estragaram a narração porque demoraram para dar o GG a gruntar. Mas pouco importa. A Red sai por cima.